Em relação à vacinação, há novidades. O Instituto Butantan recebeu hoje 9 mil litros do IFA, lá do ingrediente farmacêutico ativo vindo da China, vai produzir ainda nesse mês de março mais 14 milhões de doses da Coronavac. Em Santos e Mongaguá, ontem, começou a vacinação, começou em praticamente todas as cidades da Baixada, Cubatão tinha antecipado isso para terça-feira. A vacinação entre idosos de 77 a 79 anos. Em Santos e Mongaguá, a vacina acabou. Nas outras cidades ainda tinha vacinação hoje, mas de qualquer maneira não é uma notícia tão ruim, Arnaldo, porque até o final dessa semana chegam mais doses e vai continuar a vacinação dos idosos entre 77 e 79 anos. Não, não é ruim, claro, sempre que chega alguma coisa não é ruim, é mais gente sendo vacinada, mas ainda está ruim o número de vacinas que estão chegando. Isso era para estar vacinando metade da população, não digo metade da população santista da Baixada, mas uma boa parte. Não, eu não esqueço. Vacinaram uma parte, falaram, a segunda dose não sei se vai ter. E correram esse risco, que é pior ainda. Aí falaram, ah, vamos pegar o estoque e vacinar da segunda dose em vez da primeira no outro grupo. Chegaram a passar por isso. Graças a Deus chegaram as doses, as pessoas foram vacinadas. E outra coisa, outro erro de estratégia. Por que não vacinar professor? Esses caras estão lá, esse pessoal está na linha de frente também. Professor, ele está arriscado. Ele trabalha com criança, por exemplo. Então, eles podem não só pegar, porque a criança também é um vetor, pode transmitir, ou até passar para uma criança e vai levar para os pais e para os avós. Então, tem que vacinar professor. Esse pessoal que lida, você pega um sujeito que trabalha em escritório, ele tem contato com 10, 15 pessoas, duas, três. O professor tem contato com uma classe inteira. Então, ele não só pode se contaminar, como ele pode contaminar um monte de gente. Então, foi um erro. Parece que agora vão colocar os professores como grupo prioritário. Mas demorou. Você vê que a estratégia deles é muito ruim. A estratégia é ruim. Eu concordo com o Arnaldo nessa questão, Camila. Eu entendo também que o professor, os professores, deveriam ser um grupo prioritário na vacinação. Sim, os professores deveriam ser. Eu acho que a estratégia toda, desde o início, não existe estratégia. Está tudo muito ruim. Não é agora que está a estratégia, porque ela está devagar. Uma hora coloca construção civil, aí uma hora coloca mais não sei quem, aí uma hora coloca mais não sei quem. Se você for observar como está essa estratégia, ela está uma estratégia sem estratégia, porque cada hora vai acrescentando mais gente no grupo prioritário. Então, é uma estratégia que não existe. Então, agora também vai colocar os professores no grupo prioritário. Então, não foi pensado, não existe uma lógica. Então, colocou, então, vamos lá. Idosos, ok, idosos. Aí, depois, veio construção civil e mais um monte de gente. Aí, agora, vem professores. A impressão que eu tenho é que nunca existiu uma estratégia. Começou com idosos. Tá bom, idosos. Aí, depois, foi acrescentando gente, acrescentando gente. E, aos poucos, eles vão pensando em mais quem acrescentar. Eu brinco, eu com 38 anos, quando eu vou ser vacinada? No final do ano, no começo do ano que vem? Eu já perdi, eu falo, uma hora vai chegar a minha vez. Porque, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco eles vão falar, não. Porque aí, já, adolescente, já não é mais prioridade, criança não se vacina. falta uma estratégia. De novo, falta estratégia. Não tem estratégia. Fechou ontem o acordo para a compra de 138 milhões de doses de vacina. 100 milhões de doses da Pfizer, que precisa de duas doses para imunização. Então, a possibilidade de imunizar 50 milhões de pessoas. E 38 milhões de doses da vacina da Janssen, que é o braço de vacina da Johnson & Johnson. E é dose única. Mas, essas doses, a previsão de chegada delas, ainda vai ser fechado, assinado essa compra. A previsão é até dezembro desse ano. Então, pode demorar ainda. A previsão é até dezembro da Janssen.